Às vezes você vai atender uma ligação, às vezes você vai ouvir um áudio aí no seu telefone, no seu aparelho telefone Através desse alto-falante aqui E você percebe que o seu aparelho está com volume baixo Isso pode ser resolvido em casa, sem você precisar levar para assistência, beleza? E a gente vai mostrar agora o porquê isso acontece e como você fazer para estar resolvendo esse problema, beleza? Eu fiz a desmontagem aqui do alto-falante, ó E como vocês podem perceber, ele fica bem sujo, ó Certo? Bem sujo Isso é com o tempo, a sujeira, a poeira, acaba deixando esse alto-falante muito sujo E para a gente, na verdade, é esse alto-falantezinho aqui, ó Certo? E ele fica bem sujo E para resolver esse problema, né? Aqui, como vocês podem ver, foi removido E para resolver esse problema, o interessante é que você faça esse procedimento A gente vai estar utilizando aqui um contonete como esse Mas só que você não vai ter acesso assim dessa forma Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de algodão, certo? Uma pinça Vai pegar um pedaço de algodão Para fazer ajustamento Você vai pegar um pedaço assim de algodão, ó Para fazer ajustamento a limpeza assim, desse jeito Se você não tiver o algodão aí em mão Você pode fazer assim, ó Você pode pegar uma escova dessa velha aí Que você utiliza para estar fazendo qualquer tipo de situação Sem ser escovar o dente E você vai fazer assim, essa limpeza, tranquilo? Então você pode fazer esse tipo de limpeza assim Eu removi para que vocês possam ver mais de perto, beleza? Mas é como se estivesse aqui Aí o que é que vai acontecer? A gente pode estar colocando um pouco de álcool, né? Eu vou estar colocando aqui um pouco de álcool No contornete Para que vocês possam ver como é que funciona A gente faz aqui, ó A remoção de muita sujeira O contornete já ficou até um pouco sujo E se você não tiver em mãos isso aqui, ó Você pode fazer ajustamento assim, tá vendo? Ou pegar um pedaço de... Como a gente informou aqui, ó Um pedaço de algodão, né? Para ficar assim na ponta E você fazer a limpeza assim, ó Bem devagar, né? Sem colocar a fosso Porque isso aqui é como se fosse um tênis Tem um panozinho bem fino Você faz a limpeza E se você não tiver algodão Você pode fazer colocando assim, ó Desse jeito Você pode fazer a limpeza assim Da mesma forma que vai sair do mesmo jeito Beleza? Então vocês podem ver a diferença Como fica Fica novo E aí você vai ter de volta O volume do seu Telefone de volta, beleza? Então compartilha esse vídeo aí Para os seus amigos Que pode justamente estar passando por isso E às vezes não sabe nem como solucionar E já leva diretamente para a assistência E isso pode ser resolvido Dessa forma Sem precisar Você vai economizar dinheiro E não vai ter nenhum tipo de gasto Tranquilo? Aqui no link da descrição A gente vai deixar outros vídeos Para que vocês possam Estar aí Melhorando o desempenho do seu aparelho Sem travamento Sem lentidão E outros vídeos Para economizar bateria Assim como Outras infinidades de vídeos Que a gente está sempre gravando Tranquilo? Até o próximo vídeo E aí